O evento Arte Indígena Contemporânea em Foco, realizado no Museu Paranaense, teve por objetivo apresentar obras de artistas indígenas contemporâneos, propondo a análise de contextos artísticos, culturais, sociais e políticos que tangenciam estas produções. Pesquisadores acadêmicos, funcionários do museu e estudantes indígenas da Universidade, membros do Grupo Pet Litoral Indígena da UFR, promoveram um espaço de diálogo junto à comunidade externa por meio de performances artísticas, mostra de materiais audiovisuais e debates. Então, o evento nasce das pesquisas de arte indígena contemporânea que são desenvolvidas dentro do Laboratório de Interculturalidade e Diversidade do Setor Litoral e dentro do Grupo Pet Litoral Indígena. Essas pesquisas, elas nos revelam a potência da arte indígena contemporânea como um grande tema que a gente precisa estar tecendo uma aproximação. Nós buscamos, através do diálogo com a PROEC, estabelecer justamente uma atividade que tivesse o espírito pleno da extensão universitária e decidimos fazê-la para fora dos muros da instituição. E nós conseguimos fazer isso conectando o nosso Abril Indígena com o Abril Indígena do museu. Então, as duas agendas se tocaram no dia 10 de abril no sentido de promover um evento híbrido, um evento que pertence aos dois calendários. Durante o evento, foram expostas obras do artista, escritor e produtor cultural indígena da etnia Makushi, Jaider Eisbel, que integra o movimento de vanguarda da arte indígena contemporânea no Brasil. Jaider, que viveu até os 18 anos no espaço onde hoje se localiza a terra indígena Raposa Serra do Sol, entrelaça em suas produções a criação artística ao ativismo de resistência dos povos indígenas do extremo norte. Na ocasião, o artista fez uma fala direcionada aos estudantes indígenas da UFPR que participaram das atividades no Museu Paranaense. Olá, parentes, olá, colegas não indígenas professores. É uma honra muito grande estar falando com vocês a partir de Grenoble, na França, onde estou no meio de uma itinerância com Dayara Tucano e Fernanda Caingã, uma jornada longa, uma jornada histórica, de levar adiante por meio das artes o nosso movimento indígena. E sabemos nós, indígenas, que fazemos arte desde sempre, e sabemos nós também que, nos adotando do conceito da arte indígena contemporânea, podemos ter muitas chances, muito mais chances de fazer uma política que nos comporte, que comporte o nosso tempo, o nosso pensamento, que é esse fluxo, muitas das vezes imaginário, muitas das vezes real, entre a floresta e as cidades, né, entre o ambiente urbano e o ambiente da nossa origem propriamente dita, que seja a natureza. Estou aqui pintado, a gente acabou de fazer uma belíssima fala, conjuntural, falando de todos os aspectos que nos envolvem, num contexto global, falando para pessoas aqui da Europa também, especialmente de onde foi para o Brasil o conceito de arte. Em princípio, a parte que mais aparece do meu trabalho são os desenhos, as pinturas, mas é muito mais do que isso. E, volto a falar, a internet é uma plataforma onde eu me comunico bem e convido vocês, quem tem interesse, obviamente, a aprofundar e conhecer não só o meu trabalho, mas trabalho de artistas como essas duas mulheres que eu citei agora, Daera Tucana e Fernanda Caingã, Denilson Banilha, que foi o nosso artista indígena, esse ano indicado ao Prêmio Pipa, que é o maior prêmio da arte contemporânea, e isso significa muito, porque a partir desse destaque que a gente tem conquistado, a gente consegue somar também com a formação dos nossos artistas, dos nossos pesquisadores de todas as áreas que hoje estão buscando a academia. Moro Benan, Uia Zé, Makuxi Pé, então, sou o Makuxi, Jair Isbel, e obrigado e continue sempre na luta por conhecimento e partilhando. Auê!